Ao menos quatro pessoas foram mortas nas últimas 24 horas na Baixada Fluminense. As informações com a repórter Melina Saad. Três corpos foram encontrados em um terreno onde funcionava uma garagem de ônibus em Nova Iguaçu. Os irmãos Fabrício, Vitor, Veiga da Silva, de 15 anos, Luiz Felipe da Silva e Mesquita, de 17, e o primo deles, Breno da Silva Pimentel, de 18 anos, foram mortos com tiros na cabeça. A família contou que eles saíram de casa de madrugada enquanto os pais dormiam, levando uma moto da família que ainda não foi localizada. Em outro caso, um homem de 51 anos foi morto esfaqueado e a tiros em Belfar Roxo, município vizinho. Ainda não se sabe qual foi a motivação dos crimes, mas a polícia já descartou a ligação entre eles. Do Rio de Janeiro, Melina Saad, para o RedeTV News.